Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Bom, já vou começar pedindo para você se inscrever se você não for inscrito e comentar se esse vídeo te ajudar em alguma coisa. Para o vídeo de hoje a gente vai precisar de pouca coisa, vai ser só uma régua, qualquer uma que você tiver, eu estou usando essa transparente, um lápis e uma borracha que no meu caso está aí no lápis, tá bom, gente? E também uma caneta nanquim que pode facilmente ser substituída por uma bique, não tem problema, tá? Se você não tiver nanquim é só usar a bique. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma base de croquis que você pode tanto guardar para utilizar várias vezes quanto desenhar por cima dele mesmo, né? Então é como se fosse um molde. Para começar eu vou dividir a minha folha em dois, eu estou usando uma sulfite comum, então vai ficar 10,5 para cada lado porque ela tem em torno de 21 centímetros. Mas, gente, isso vai depender aí da sulfite que você estiver usando, do papel que você estiver usando. Se você estiver usando um papel maior, as medidas mudam, aí você faz a proporção, tá? Eu começo medindo da margem 2,5 e aí, gente, eu vou descer 2,5 até chegar ao final. Então vai 2,5, 2,5, 2,5, que vai ser o tamanho da cabeça. Se vocês não sabem, o croquis de moda ele é dividido por cabeças, né? Então todo o corpo, ele vai ter a dimensão, né? A metragem de uma cabeça. Se a sua cabeça tiver 2,5, todo o corpo vai ser dividido por várias metragens de 2,5. Se a sua cabeça tiver 3, vai ser por 3. Eu gosto de usar a base de 2,5 porque eu gosto desse croquis mais estilizado. Ele tem um formato humano, mas ele é bem estilizado. E aí vai depender do seu gosto pessoal, porque a base padronada, gente, é 3, tá? Inclusive já tem vários vídeos aqui meu, eu vou deixar aqui na playlist. Tem vários vídeos ensinando e eu vou mudando essa técnica, tá, gente? Obviamente não fui eu que criei essa técnica, mas eu adaptei bastante ela desde o dia que eu aprendi, tá? Então eu aprendi ela com 3,5 e totalmente diferente da forma que eu tô mostrando pra vocês, mas hoje é dessa forma que eu faço. Depois disso, eu venho traçando linhas, que eu gosto de chamar de linha guia, que vai me guiar aí nas proporções, tá? Vou começar dizendo que essa pose, ela vai ser reta, uma pose base, né? Ela vai ser mão na cintura e perna aberta. Mas se você quiser fazer outros tipos de pose, você pode ver aqui nas playlists mais antigas ou adquirir o meu curso lá. Eu também ensino vocês toda essa parte de base corporal, várias poses e muito mais, gente. Cabelo, corpo, como pintar, como usar materiais. Tem muita, muita coisa mesmo. É um curso bem completo e é o mais barato do mercado. Então dá uma olhadinha, o link tá aqui embaixo, que lá você vai aprender a desenhar como um profissional, tá? Voltando pro vídeo, a gente vai fazer um círculo ali na primeira cabeça, que é o rosto. Então esse círculo, ele vai ter um pouquinho a mais da metade. Eu não tô usando metragens aqui. No curso eu uso, tá, gente? Eu vou medindo tudo certinho. A gente faz o axe, que é aquele robô. Aqui é um croquis mais rápido, mais ágil. Então não vai ter muito uma metragem. Quem tá começando vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Porque se eu fosse dividindo as cabeças e mostrando pra vocês exatamente onde é a pontuação, aonde cada espaço vai terminar e começar, ia demorar muito. Não é a ideia desse vídeo. Como eu disse, se você der uma olhadinha na playlist antiga aí, você encontra. E lá no curso também você encontra uma forma aí, realmente, de você fazer com palitinho. Sabe aquele desenho de palitinhos? Lá eu ensino vocês a transformar aqueles palitinhos em croquis. Tudo com base e proporções de metragem, tá? Então eu puxei ali o rosto, como vocês podem tá vendo. E depois eu vim ali na casa 2, usando mais ou menos meio milímetro pro pescoço. O pescoço é muito relativo. Tem artista que gosta de pescoção. Tem artista que gosta de pescocinho. Pros ombros eu vou usar um e meio pra cada lado. Então eu deixo ali um e meio a partir da linha do eixo. Essa linha central do meio a gente chama de linha do eixo. É como se fosse a nossa linha da coluna mesmo, gente. Ela é que vai guiar o nosso corpo. É ela que vai proporcionar as poses pro nosso corpo. Depois eu venho descendo o busto. E aí eu faço o encontro ali do ombro até o final da terceira cabeça. E vai ter um centímetro pra cada lado, tá gente? Então a gente afina essa cintura pra jogar a proporção no quadril agora. E aí o quadril eu faço no olhômetro mesmo. Mas se você precisa da régua, tem mais ou menos 2 centímetros. Ele vai passar um pouquinho do ombro, porque depois quando a gente for pôr a proporção no braço, ele vai ficar mais certinho, né? 2, 2. Porque o ideal é que o ombro e o quadril tenham a mesma proporção. A gente não tá falando aqui de estilos de corpos, tá? Se a gente fosse se basear em estilos de corpos, existe vários, né? Triângulo invertido, triângulo oval. Mas não é essa a ideia. A ideia é que seja padronado mesmo. Então quando eu jogar a proporção no braço, esse padrão vai existir. Vamos fazer agora a virilha. E basicamente o que eu faço é descer ali da marcação da cintura até a linha 5. Um pouquinho, gente. Tem 3 milímetros ali mesmo. Tá vendo que eu desço um pouquinho da marcação da linha guia, né? Que é essa linha que a gente fez. Então eu desço mesmo um pouquinho e fecho aí essa virilha da forma que vocês estão vendo que eu fiz. Como se fosse um V, né? Mas ali deixando um espacinho entre a linha guia e os lados, tá? Ali agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer a marcação do seio. Eu faço essa marcação pra gente se basear no corpo, né? Onde cada coisa vai ficar dentro desse corpo. Então eu faço um círculo ali na marcação da linha 2 com a linha 3, ó. Não é um círculo igual. Vocês podem ver que um tá maior que o outro. Porque eu tô fazendo no olhômetro. Mas, ai, Tati, não. Eu gosto de tudo bem simétrico. Aí você pega aí uma régua redonda. Enfim, faz do jeito que você preferir. Mas, gente, o corpo humano ali não é simétrico, tá? Um lado nunca é idêntico ao outro. Um militrinho sempre vai passar. Então eu tô aí ajustando tudo. Depois que eu faço, né? O primeiro corpo, ele sempre vai ser um pouco mais geométrico. Ele vai ter essas aparências geométricas. Porque basicamente é isso, né? A gente usa a geometria pra fazer o croquis. A gente usa o quadrado, o redondo, o circular. Enfim, gente. Geometria no geral mesmo. Linhas. E depois a gente traz proporção. Então, na hora da proporção, a gente vai ajustando. Essa é só a primeira fase. Ai, Tati, eu rabisquei super o meu desenho. Ficou super rabiscado. Não tem problema. Gente, o braço. O braço, ele vai ter sete centímetros. Então, independente da pose, vai ter três e meio por três e meio. Dividindo pelo cotovelo, tá bom? Como vocês podem ver, eu fiz uma pose aí de braço arqueado, né? Ela tá com o braço na cintura. E eu escondi a mão. Porque mão, gente, é sempre algo mais complicado de se fazer. E não é algo relevante no nosso croquis. A gente não vai fazer luvas. Então, não tem porquê a gente se empenhar e gastar tempo na mão. Esconde a mão, gente. Esconde a mão dentro da calça. Esconde a mão ali por trás, como eu fiz. Não precisa ficar se apegando a isso. A perna. Como vocês viram, eu puxei ali dois círculos no meio, né? Das virilhas, pra representar a circulação. E tracei uma linha reta até o nove. E agora, eu começo a dar a proporção da perna. Eu afunilo, gente, até a linha seis entre sete. Então, a linha seis, passando para sete, vai ser o joelho. A gente afunila dessa forma, ó. Tá vendo? Eu começo no quadril largo e venho afunilando. E depois eu deixo largo de novo e afunilo. Então, a parte de baixo da perna, que é a parte onde está a batata, né? Que a gente chama da perna. Com certeza tem um nome científico pra isso. Mas, normalmente, a gente conhece por batata da perna. Ela vai estar mais grossa. Então, tem como se fosse um círculo ali. Tá vendo que ela está bem grossinha? O corpo humano é assim, Tati, fiquei na dúvida de como fazer tal coisa. Vai lá numa foto, busca uma fotorreferência em algum, alguma revista, ou no Pinterest, pelo celular, enfim. E vai tirando base, gente. Vai olhando e fazendo, olhando e fazendo. Desenho nada mais é do que observação. Então, não tem problema se você for seguindo aí observações, né? Se você pegar foto de referência. Gente, o pé, eu sempre faço esse ossinho do calcanhar. Eu gosto de fazer, porque a gente está lidando com uma modelo magra. Então, tudo que for osso, vai estar instalado, vai estar pra frente. E o pé, ele vai ser esse... Eu nem sei qual... Os ângulo... Eu nem sei qual que é o nome dessa geometria aí que a gente faz. Mas é um V puxado pra cima. Vocês conseguiram ver ali do lado, ó? A gente faz um triângulo, né? Invertido. Não, um triângulo normal com as abinhas puxando o pé. Basicamente é isso. O pé também não é algo muito relevante. Não é algo que a gente vá... A não ser que você, lógico, esteja fazendo sapatos. Mas se você não estiver fazendo sapato, não tem porquê você se empenhar e gastar tempo no pé, tá, gente? Faz ali desse jeito mesmo e tá tudo ótimo. Ah, e quero fazer um saltão, porque eu acho que fica glamuroso e tal, estilo estilizado. Aí a pose não seria essa, porque nessa pose ela tá de frente, então não aparece o salto. Pra outro braço, vou fazer a mesma técnica, 7,5, 3,5... 7, aliás, 3,5, 3,5... E dou a proporção. Ah, e fiquei na dúvida de como fazer tal coisa. Usa linha. Vocês estão vendo que eu usei linhas? Pra eu não me perder, pra ficar certinho, pra não ficar torto. Sempre usa linha. Depois eu trago a proporção. Basicamente, tá pronto, né, gente? Vocês viram como é simples? Não é um bicho de sete cabeças. Claro, eu já tenho uma experiência, né? Eu já faço isso muitas vezes por dia. Mas desenho é treino, não é dom. Eu falo isso sempre pra vocês. Então, se você tá na dúvida, faça, refaça, faça de novo. Faça mais uma vez e outra, e outra, e outra. Até ficar bom, gente. Desenho é basicamente isso. Geralmente, meus alunos desistem na primeira e eu vou lá, puxo a orelhinha deles e falo, opa, opa, tá desistindo tão rápido assim? Você acha que eu tô há quantos anos fazendo esse croquis? No mínimo aí um set. Agora que ele tá bom assim, porque antigamente ele era uma catástrofe. Então, vai testando, vai treinando. Como eu disse, eu mudei as minhas técnicas várias vezes. Eu adquiri novas técnicas, eu inventei novas técnicas. Porque é basicamente isso. Você vai treinando e você vai descobrindo coisas que você gosta mais. Basicamente isso. Ó, coloquei orelha aí nela, mas também não é muito relevante, né? Eu só gosto de colocar porque eu gosto de colocar brinco. E agora, como esse croquis, ele vai ser um molde, eu venho contornando tudo. Essa parte é opcional, tá, gente? Não tem necessidade se você não quiser. Mas eu gosto de contornar pra ficar mais escuro e eu conseguir enxergar na folha. Vocês vão ver que isso é uma base, é um molde. A gente vai utilizar ele várias e várias vezes. Então, é importante que ele esteja ali bom pra que a gente visualize na outra folha quando a gente for passar, tá? A gente vai fazer isso ainda nesse vídeo. Como vocês viram, fiz isso rapidinho aí. Porque eu dei, obviamente, uma acelerada no vídeo pra vocês não ficarem entediados. Mas é óbvio que demora muito mais que isso, tá, gente? Outro dia, uma seguidora falou, ai, você faz parecer tão fácil. Gente, é porque eu acelero o vídeo. Às vezes, um desenho aí demora horas e horas. Peguei uma folha, então, e como vocês podem ver, porque eu estou vendo aqui na minha tela, eu consigo ver, né? Eu consigo ver esse desenho, porque eu passei essa nanquinha, ele ficou mais escuro. Eu também passei o lápis bem forte. E agora, o que eu posso fazer? Transpassar tudo isso pra uma folha, enxergando. Mas eu, sinceramente, eu não gosto muito dessa técnica. Então, eu não vou usar. Eu vou usar a técnica de estêncil, que é uma técnica que eu uso sempre, né? Em todos os meus vídeos. Quem me segue há muito tempo já tá mais do que acostumado a me ver fazendo isso. Basicamente, é isso aí que eu tô fazendo. Eu pego um lápis bem gramaturado, com uma ponta bem firme, e que tenha aí essa... Mais escuro, sabe, gente? Gramaturado mesmo. Um 4B, 2B, 6B. E passo por trás da folha. E agora, eu contorno tudo. Eu prefiro essa técnica, tá, gente? Por quê? Ah, é mais fácil de enxergar. É mais fácil ali da gente conseguir modificar alguma coisa, se a gente quiser. Por exemplo, nesse mesmo croquê, nessa mesma base, eu conseguiria fazer diversas outras poses só mudando o braço. Eu também conseguiria fazer diversas outras poses mudando a perna. Com a mesma base, com o mesmo tronco. A gente consegue só mudar as pernas e os braços. Então, eu conseguiria usar a mesma base pra diversos vídeos. Me deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga isso. Uma base multiuso aí pra vocês, que a gente consiga fazer... É aquela base do Picasso, né, gente? Se vocês já estudaram arte, vocês já viram aquele hominho... Ai, agora me fugiu o nome. Mas aquele hominho que o Picasso faz pra estudar o corpo humano, enfim... Proporções e tals. E é basicamente isso, tá? Bom, como vocês viram, a nossa base transpassou pra outra folha, claro. Porque a gente usou como se fosse um extenso e olha atrás. E agora, o que eu faço é só vir com o lápis ali, melhorando tudo isso. Deixando ele mais visível. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Essa parte, eu tô fazendo porque é pro vídeo. Mas se você já for começar a esboçar as suas peças, não tem necessidade de você vir e trazer toda essa proporção, não, né? Toda... Proporção não, gente, desculpa. Trazer todo esse contorno. Não tem porquê, porque se você já vai começar a desenhar, você pode desenhar por cima que a gente tá conseguindo enxergar o corpo, né? Então, inclusive nos meus vídeos aqui no canal, eu sempre faço isso. Vocês estão acostumados a me ver. Eu sempre passo o extenso e direto do extenso, eu já começo a pôr as roupas, a pôr os detalhes corporais que faltou, a pôr cabelo, olho, enfim... Sapato, tudo que for ali compor o meu croquis. Mas como eu tava fazendo esse vídeo pra vocês e como a ideia é utilizar isso como molde, eu vim contornando, tá? Só pra que vocês conseguissem visualizar o croquis pronto, sem todos aqueles rabiscos, sem tudo aquilo. Pra vocês conseguirem entender como essa base, ela é importante. E principalmente, gente, o quanto é importante você fazer os seus croquis pra que você treine. Como vocês sabem, eu tenho o meu caderno de croquis, né? O link tá sempre aqui embaixo. São mais de 50 poses. Inclusive, gente, acho que são mais de 70. Agora eu tô esquecida. Mas são... Já são meia-noite, gente, inclusive. Mas são mais de 70 poses que você pode usar aí, se você não gosta de fazer essa base corporal. Mas faz pra treinar, tá bom? É importante você saber. Basicamente é isso. Ficou pronta a nossa base. E no próximo vídeo eu vou colocar as outras partes que faltam. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.